E aqui é o próximo bate E aqui é o 3 minutos Subida ali Até os 2.420 metros de altitude E ali é o topo E aqui é o topo O sol acabou de se pôr Agora vai começar a escurecer A temperatura literalmente despinta E aqui é a outra parte Vai conseguir ser congelado A parte dele E aqui é o topo E aqui é o topo E aqui é o topo E aqui é o topo